Fala pessoal, vou dar um recado rápido aqui para vocês sobre o PIX, tá? É muito importante vocês entenderem isso, porque está existindo algum tipo de fraude relacionado ao cadastro da chave, ou seja, o PIX começa agora em novembro, 16 de novembro, é uma nova forma de você fazer transferência entre pessoas e empresas e vai ser por uma chave, seja o número de celular, um e-mail, seu CPF, um código que você defina, tá? A gente está sabendo aí que está havendo algum tipo de fraude, os fraudadores estão passando e-mail para as pessoas pedindo para cadastrar o PIX clicando no link. Veja bem, o cadastro da sua chave, preste atenção, o cadastro da sua chave deve ser feita única e exclusivamente na plataforma da sua instituição financeira, no aplicativo do seu banco, nenhum outro lugar se faz cadastro de chave do PIX, tá? Chegou e-mail, chegou SMS, né? Não clique em nada. Pode ter vírus ali, pode ser Trojan, pode ser link falso, e você vai estar fazendo um cadastro indevido, passando informação para o da dor. Você sabe que brasileiro, alguns, tem essa criatividade aí, né? No WhatsApp rola muito esse negócio de pedido, de dinheiro, essas coisas todas, né? Então fique atento, tá? Para você não cair em esparrela. Cadastro do PIX é feito única e exclusivamente pela plataforma da sua instituição financeira, ou seja, dentro do aplicativo do seu banco, beleza? Fora isso, não cadastre, ignore, exclua o e-mail, pague SMS. O banco não manda e-mail pedindo para você fazer cadastro, nada. Ele pode mandar uma mídia dizendo, olha, o PIX vai vir, coisa do tipo, mas dizendo, clique aqui e se cadastre, não. Fique atento a isso, tá bom? E divulgue isso para outras pessoas também, para que a galera não caia aí nessa esparrela, beleza? Um abraço, até mais!